Tank Family Johnny Samurai Piamma Piamma de SP, Fave qual vai ser Começamos o freestyle já pra vencer E começamos chamar mano pra dizer Que quem tentar com nós nós vai afogar no Tietê Pode saber Aê, chegamos Johnny Samurai Fechado o cu também, o Pelé e o Jedi Que vacila, mas ele fecha com nós Pode escutar minha voz, então chega e rima Samurai Mas não vai não querer Só não vale o que é loz, eu tô tranquilão Fecha com o mano Dante, que Jesus é que é vacilão Tá ligado, eu vou chegando na sessão Tamurai tá na função, tô sem forma Mas tá louco, improvisação, o Johnny do meu lado Contando as histórias, eu lembrando Do passado e do presente de glória Lembrando do futuro dos cara que eu não aturo Dou logo porrada e jogo de cara Igual piche no muro, tá lembrando também Dos mano de lá, quando nós foi dar um rolê No nacional de BH Aquele dia foi maior função Teve batalha, teve fuga Teve campeão, teve gente de tudo Quanto era lugar lá Chamava pra pegar foto e tirar É um bagulho louco pra embrasar Até o pessoal de São Paulo colou e só pra ver no que anda E o plano foi o seguinte sem gracinha Vamo pra BH, cê leva o título Eu levo a novinha Ó o cara da luca, tá ligado, eu vou chegando em brincadeira No fulinho me vai pra cá na mineira Tá ligado mano Johnny MC que já chega agora e mandou Você não levou o prêmio Na moral que os escrota, mas só que o Johnny Levou a garota, sequestrei mesmo Joguei logo dentro do carro Eu lembro até a marca era Camarro Aquele que você ia ficar gostando Aquele carro mesmo que da tua vizinha Tu fica paquerando de olho na jagadinha A minha vizinha chama a buzina na minha casa Eu calmo, para, cê tá com pressa? Então dá uma pausa Eu pego logo um cafezinho pra me tomar Olhando pra ela peladinha na varanda Eu falo mano, calma, fica do meu lado assim Tá ligado, você sabe que eu sou bem magrinho Ela falou cê é magrinho, mas cê é bonitinho Vem cá agora do meu lado eu vou te dar um beijinho Samurai com a orelha igual um retrovisor Chegamos aqui em São Paulo até o metrô parou Ninguém tá entendendo nada, paramos o metrô Falaram caraca o moleque de RJ já colou Cê tá ligado ou não atrapalho O cana que te olho eu falo caralho, tu tá feio pro caralho O bagulho é sério, o cana tava gastando Johnny Tava gastando eu e tava gastando os clones Eau, eau, não me desmereço O cana ou eu falar com a moleque, tu é anjo Tem asa do lado da cabeça É um bagulho meio estranho, olha o tamanho da sua orelha Não vem me gastar que você é um ladrão de ouvir E o cana te olhou foi uma coisa bem maluca cara Ele falou por fim que sua nuca sumou sua cara Mas o bagulho é muito foda, tá? Eu tá ligado eu gosto muito de rimar Eau, eau, na moral cê desmeixo Sua cara tá derretendo, sua orelha tá do lado do teu queixo Não tô entendendo o croque dos padres mágicos Tu é feio pra caralho que seu fistar é muito trajo Cê tá ligado mano, você se fodeu Se cê tua orelha é dentro da boca mesmo O problema é teu Cê tá ligado eu ouviu te falar Relógico o orelha é do lado, deixe de ser burro Na moral meu mano, não sei qual foi do seu cabelo Tu tá igual um árabe, tu é um ladrão de camelo Com esse cabelo escuta esse bagulho no canto Então já pega a visão Tô é samurai mas parece um Jedi, tu é vacilão Se cê tá ligado que minha rima acelera Eu posso ser feio mas não tenho dente do lado da goela Vai ser carregada, eu vou te falar Deixa eu chegar pra te gastar pra frumizar Mas você não vai me gastar não Porque quando você dá risada Sua boca vem igual a caverna do dragão O seu dente tão grandão, na moral meu mano Tu parece Lula molusco, tu faz o que custa Na caverna tranquilão que eu chego na sessão Minha boca é caverna, sua boca é a boca lá do dragão Cê entendeu o bagulho cheio de dente Cê tá ligado? Parece uma coleção de pente Tá ligado meu mano? É coleção de pente Eu vou chegando no freestyle porque eu sou inteligente Falou de dragão, na moral sem caô Sua prima só tá viva que São Jorge se aposentou São Jorge se aposentou, tá ligado? Sem caô Sua irmã é o dragão que o burruzinho engravidou Ó você tá ligado? Eu vou falando na moral Você é o chueque que faz ascentes Mas você tá ligado que eu rimo agora E você sabe que você sempre chora E você também sabe que eu já tô de zoa A gorda da sua irmã solta três peidos E depois sua casa boa Cê tá ligado mano? Isso é reca Cê tá ligado? Cê tá falando sujão da sueca E o bagulho é muito sério, tá meleca Sua mãe passa lustra móvel na cabeça e é careca Tá de caô? Cê tá de caô? Eu não entendi, foi nada que você falou Sua mãe também é careca, essa eu tô tranquilão Ela parece até uma esfera do dragão Cê tá ligado mano? Eu vou falar liado Cabeça da sua mãe igual um pneu de fusca Já bem rodado? Cê tá ligado? E não tô falando Você tá me olhando e tá logo me perguntando Yau yau, seu freestyle é muito comum Pelo menos minha orelha não parece retrovisor de mil e um É um bagulho meio louco Você tá de marola pra botar o cocô aí na cabeça Cê tá ligado que o bagulho não estendeia Pelo menos minha boca não parece um respirador de baleia Mas cê tá ligado? O que que eu vou te falar? E meu caralho rapaz Yau as mina não vai te dar um beijo Se o irmão gorda desce igual pérola filha do seu sirigueijo Você tá achando que tá bonito no te esgústulo Feio pra caraca e tu é algum é maluco? Minha irmã é gorda, tua prima é travesti E sua irmã é tão pobre que não tem roupa pra vestir Mas já tá ligado enquanto eu vou te falar Você vai marolar, só sabe que eu vou te gastar E essa irmã que todo dia tá com o mesmo pijama Que tá pedindo até roupa emprestada junto com o nego drama Cê acha que eu não tô ligado sem caô Sua irmã deu fuga pelo muro quando a casa queimou Aí a calcinha da sua irmã no sapatinho Que ela usa de segunda a sexta A calcinha vai pra escola sozinho Mas cê tá ligado? Eu vou te falar Já tá lá gritando, porra, hora de lavar Yau, na moral, vou te falar como é Pelo menos minha mãe olha pra baixo e consegue enxergar o pé Aí na moral, eu sou o Johnny inteligente Sua mãe gorda pra caraca, barriga tá na frente Cê tá ligado, mano? Puta que pariu Pelo menos meu pai não é procurado lá da Polícia Civil Mas cê tá ligado? Cê sabe como é que é Teu pai tá foragido, é melhor do que teu pé Seu pai também é muito gordo, mano Quando ele senta atrás do ônibus O ônibus anda e pinando Ninguém entende nada Gordo pra caraca, sem caô Seu pai é todo gordo, parece grande Aí cê tá ligado, mano? Que eu não arrebento Seu pai quando vai no ônibus é algemado com 30 detentos Mas cê tá ligado que eu vou te falar Teu pai tá procurado, é melhor você falar É algemado com 30 detentos, tá de brincadeira Seu pai gordo é um homem gemado junto com a 30 cadeira É um bagulho doido, na moral não se é joelho Seu pai gordo é redondo, é um busão só pra ele E tua mãe que também é gordo, então você vai se foder Se for pra prender ela, a gema vai ser um bombolê Mas cê tá ligado? Que eu tô falando? Quem cê tá falando sabe que tá me juntando Só que eu sou meio azul, pareço até o noturno E um cinto pra sua mãe só se for o anel de Saturno Vai tomar no cu Sua mãe é gorda, parece até o Madibu Cê tá ligado que você não sai pro céu Minha mãe é noturno, Saturno A sua é Plutão e perdi o anel Cê tá ligado que eu vou te falar? Cê tá no mesmo lugar Aí namorar, meu mano, aí que não se acuda Sua mãe não vai pro céu, gravidade não ajuda Coda, paparraco, tô tranquilão Ela demora 7 horas pra tirar um pé do chão Tá ligado, mano? Vou falar no free Sua mãe não vai pro céu porque o diabo acabou de cair Aí o mundo diz aí, rapaz Na casa do Senhor não existe satanás Na casa do Senhor não existe, eu tô dizendo Por isso que não existe satanás e tu saiu correndo Tá ligado? Tu é um idiota Tua mãe não vai pra cá do Senhor porque ela não passa da porta Ah, você é o anjo Gabriel Tá ligado? Só que ao contrário, Jesus tipo, sou do Espírito do céu Mas a história não é eterno Cê é tão feio que foi expulso do céu e depois de terra Yeah, 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 você vai de queda Só que você foi expulso do céu e ativou seus paraquedas Por isso que você tá suavão na celta Pulou, gaza gel Eu caí, ativei os paraquedas Sua cara ficou amassada que cê caiu de cara na queda Mas cê tá ligado? Eu vou te falando Cê tá cara pra dentro e negu tá te procurando Yeah, yeah, você sabe que minha rima revigora Minha cara é pra dentro, visão pra fora Minha rima é o talento também Tu tem orelha muito grande e tu não pega ninguém Mas cê tá ligado? Eu vou falar Johnny, você tem cara de quem sempre tem vontade de espirrar Eu não entendi qual foi sua rima, olha só Tá com barba no queixinho do faraó Olha só, rimotepe, queixinho do faraó Tá ligado? Eu rimoteco, rimoteco, bubicleps Eu tá ligado? Seu nariz parecendo Shrek E o bagulho é sério, muito sério, muito louco Você não tem uma boca se tem uma boca louca Yeah, yeah, na moral, eu sou elegante Sua orilha tá escutando o som de lá de tão distante Lá então tão distante, lá no caso Paz, a casa do diabo, gum, 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 você começou a bugar A última, a última, a última, a última Tá ligado? Eu vou chegando pra mandar improvisado E você cheio de dente, meu parceiro Se você fosse vampiro, você vai conseguir morder o corpo inteiro Valeu!